Oi pessoal, tudo bem? Estamos trazendo mais três notícias para vocês. Mas antes deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Essa é a primeira notícia. Hoje vamos falar sobre a atriz Maidemal de 31 anos, que está internada há mais de um mês em São Paulo, após um momento muito delicado. Ela foi encontrada gravemente ferida em um quarto de hotel, três dias depois de desaparecer. Sua amiga Michele Rodrigues compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde, dizendo que Maidem ainda precisa de suporte mecânico e se alimenta por sonda. Apesar das dificuldades, Michele contou um momento emocionante. Enquanto passava hidratante labial na amiga, Maidem segurou sua mão e ajudou a aplicar o produto. Mesmo sem falar, ela já responde a estímulos, o que é um sinal positivo de sua recuperação. A atriz ainda precisa de muitos cuidados, mas está sendo bem assistida no Hospital das Clínicas, que tem oferecido um ótimo suporte. Os próximos dois meses serão cruciais, pois os médicos esperam que ela possa ser transferida para um hospital de reabilitação. Maidem ainda precisará passar por testes importantes, como o de deglutição, para ver se podem remover a sonda. A família e amigos estão otimistas e nós também. Estamos torcendo para sua total recuperação. Vamos para a segunda notícia. Quero compartilhar uma novidade sobre a influenciadora Virginia Fonseca, que começou um tratamento de saúde após muito tempo lidando com dores de cabeça. Ela contou nas redes sociais que viajou para São Paulo para dar início a esse tratamento, seguindo o conselho da cantora Paula Fernandes. Paula já vinha sugerindo isso há uns três anos, mas Virginia só agora decidiu seguir a dica. Virginia comentou que já fez a primeira parte do tratamento e que ainda vai continuar o processo nos próximos dias. Ela não entrou em muitos detalhes sobre o que está sendo feito, mas prometeu que vai compartilhar mais informações assim que puder. O importante é que ela está buscando se cuidar e seguir o conselho de procurar ajuda profissional, algo que a Paula sempre insistiu para ela fazer. Muita gente passa por problemas parecidos com enxaquecas, e Virginia destacou que é algo que realmente afeta muito a qualidade de vida. Ela mencionou que a doutora explicou que as enxaquecas têm vários sintomas, o que pode confundir, mas tudo faz parte de uma mesma condição. Então é importante estar atento e procurar tratamento. Fiquem agora com a terceira e última notícia desse vídeo. Se você é fã de música e de grandes ícones do pop, eu tenho uma notícia chocante que vai te surpreender. Mas antes de tudo, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Assim você fica sempre por dentro de todas as novidades e acontecimentos importantes no mundo das celebridades. Eu garanto que você não vai querer perder o que vem por aí. Hoje, o mundo da música pop está em choque com uma notícia devastadora que pegou todos de surpresa. Um cantor, conhecido por ter feito parte de uma das bandas mais famosas dos últimos tempos, foi encontrado sem vida em circunstâncias trágicas. Mas calma, vamos com calma, porque os detalhes dessa história são tão impactantes que vale a pena prestar atenção em cada momento. O incidente ocorreu em Buenos Aires, Argentina, em um hotel bastante renomado na região de Palermo. A polícia local foi acionada após uma denúncia de que um homem estava descontrolado e apresentava comportamento agressivo. Quando os agentes chegaram, o cenário era caótico e os relatos de testemunhas indicavam que a situação não era nada comum. Algo terrível estava para acontecer, mas ninguém imaginava o desfecho trágico. O local onde tudo ocorreu estava completamente revirado. Foram encontrados restos de papel alumínio, uma substância branca espalhada, velas quebradas e um cenário que indicava que algo grave estava acontecendo ali. A polícia confirmou rapidamente o falecimento do cantor, e os detalhes sobre o que pode ter levado a essa tragédia ainda estão sendo investigados. A morte foi instantânea, e o impacto dessa notícia abalou milhões de fãs ao redor do mundo. Minutos antes de tudo isso, vídeos e fotos do cantor haviam sido compartilhados nas redes sociais, onde ele aparecia sorrindo e descontraído ao lado de sua namorada, curtindo o momento aparentemente tranquilo. O choque foi ainda maior ao perceber que horas depois dessas postagens, o cantor seria encontrado sem vida. É difícil imaginar o que pode ter acontecido naquele curto espaço de tempo. E acredite, a situação toda fica ainda mais intrigante conforme vamos descobrindo os detalhes. Agora, você deve estar se perguntando de quem estamos falando. Pois é, eu também fiquei sem palavras quando soube dessa notícia, que está mexendo com as emoções de muitos fãs ao redor do mundo. Mas não se preocupe, vou te contar tudo até o fim, e você vai entender a gravidade dessa perda. O que se sabe até agora é que essa pessoa, que alcançou o estrelato mundial há mais de uma década, estava passando por momentos complicados em sua vida pessoal nos últimos tempos. Nos últimos meses, ele teve que cancelar uma série de shows devido a problemas de saúde, e muitos fãs estavam preocupados com seu estado. Mas ninguém esperava que essa história fosse acabar de uma forma tão trágica. Estamos falando de Liam Payne, ex-integrante da One Direction, que faleceu aos 31 anos. Uma perda irreparável para o mundo da música e para os milhões de fãs que o acompanhavam desde os tempos de sucesso da banda. Liam deixa um filho pequeno e uma carreira que embora marcada por altos e baixos, sempre trouxe muita alegria para seus seguidores. Agora me diz, o que você achou dessa notícia devastadora? Deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, só assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das celebridades. Tchau gente e até o próximo vídeo.